Fala, novatos na cozinha! Hoje eu trouxe para vocês uma receita de panqueca de frango simplesmente deliciosa Ingredientes aqui no descritivo do vídeo e para quem não está inscrito ainda é só clicar no cantinho aqui Inscreva-se já em nosso canal, clica no sininho também, seleciona todas Assim a cada vídeo bacana que a gente lançar o YouTube te avisa Vamos lá preparar essa panqueca de frango deliciosa Bom pessoal, o preparo da massa da panqueca é muito simples, tá? A gente vai acrescentar aqui ovos Vamos acrescentar aqui óleo Óleo de soja, girassol, de milho, de canola, óleo de sua preferência Vou aproveitar e colocar uma pitada de sal, ó, é uma pitada gente, ó Vamos misturar um pouco esses ovos, ó Vamos acrescentar o leite E agora vamos acrescentar a farinha Farinha de trigo, tá? Sem fermento Ó, simples assim ó, é uma massa molinha, tá? Aqui eu estou fazendo uma quantidade para 8 a 10 panquecas Depende muito do diâmetro, tá? Mas umas panquecas de 20 centímetros, assim Essa receita dá 8 a 10 panquecas Se você quiser fazer mais panquecas, é só dobrar a receita Todos os ingredientes bem misturados, vamos ao último ingrediente Nós vamos usar aqui ó Uma colher de sobremesa de fermento em pó, que é de fermento para bolo, tá? Não muito cheia, vocês me viram medindo aqui Mistura bem E pronto, nossa massa está pronta Vou colocar aqui um pouco de manteiga, ó Não é muita manteiga, tá gente? É um pouquinho mesmo, tá? Principalmente se você estiver usando uma frigideira antiaderente como essa O ideal é não exagerar na manteiga Espalha bem aí com a sua escumadeira E aí o ideal é que você use uma concha pequena como medida Então ó Espalha a sua massa aí sobre a frigideira Olha lá gente, começou a dar um douradinho na borda Já está no momento de virar a panqueca, tá? Com cuidado, a gente levanta ó Olha só E vira a panqueca Deixar mais dois minutinhos desse lado Um minutinho e meio mais ou menos Para ela assar o outro lado também E já vamos para a próxima panqueca Olha lá Nossa panqueca já está no ponto Passa ela para cá E vamos fazendo todas elas Eu já trago essas panquecas assadinhas Para a gente ver como ficaram Feito gente Nossa última panqueca já está assadinha Olha que lindas que ficaram as massas E agora a gente vai deixar de lado E vamos partir para o preparo do recheio Hoje nós estamos preparando uma panqueca de frango desfiado Que é deliciosa Dá uma olhadinha no próximo passo Bom pessoal, a primeira etapa do preparo do nosso recheio de frango É cozinhar os peitos de frango, tá? Aqui eu já tenho o peito de frango desossado Você pode usar aquele com osso Sem pele Que fica muito bacana também Dá até mais sabor, tá? Então a gente coloca aqui numa panela de pressão Vamos acrescentar Duas folhas de louro E vamos cobrir com água E a gente vai acrescentar também pessoal, ó Uma colher de sobremesa de sal, tá? Mergulha todos os frangos aí na água Mergulha todos os frangos aí na água Eu já escorri inclusive toda a água, tá? Para ficar mais fácil mostrar para vocês Esse caldo do frango não precisa descartar Se você quiser reservar para fazer um arroz Para fazer um risoto Ele é caldo de frango Muito gostoso também, tá? Vamos tirar as folhas de louro E olha só O meu frango ainda está em pedaços, tá? Já está bem cozidinho, mas em pedaços Agora Vou pôr o louro para lá Agora o que a gente vai fazer? A gente vai desfiar esse frango E eu vou te ensinar um segredo muito bacana Para desfiar o frango Você volta ele na panela Fecha a panela direitinho E aí, cuidado se a panela não está quente demais, tá? Simplesmente pega a panela aí, ó Chacoalha, gente Vira Chacoalha do outro lado E 90% do serviço já vai estar feito Olha só, gente Não tem truque de câmera aqui não, tá? Olha só Frango desfiado Fácil essa, né? E você aí com garfinho, hein? O negócio é ganhar tempo, gente Lógico Um pedacinho, outro maiorzinho Você acaba desfiando na mão Mas isso aqui, ó Quando a gente for refogar esse frango Só de misturar com a colher Como ele já está bem cozidinho Ele acaba soltando Algum pedacinho um pouco maior Que tenha ficado aqui Gostou da dica? Então anota aí no livrinho Não desfiar mais frango no garfinho, hein, gente É assim, ó Mesmo que você tenha usado o peito inteiro com osso Também funciona super bem E fica até mais fácil tirar o osso Só cuidado que tem alguns ossinhos pequenininhos no peito do frango Que acabam se soltando também Então é bom depois dar uma vasculhada Se não ficou nenhum pedacinho daqueles ossinhos menorzinhos Depois vai para a sua receita Não vai ficar legal, tá? Vamos lá agora refogar esse frango Lembrando que você pode fazer essa panqueca com carne moída Com uma ricota temperada Que fica super bacana também, tá? Nesse caso nós vamos fazer com frango desfiado, tá? Então um fio generoso de azeite Vamos trazer a cebola picadinha E aí vamos aguardar essa cebola murchar um pouco, tá? Ficar um pouco transparente Dá uma misturadinha para a cebola não queimar Olha lá, pessoal Ela começou a ficar douradinha Beiradinha da cebola Vamos acrescentar o milho verde Milho em lata, tá, gente? Sem segredo Mais uma misturadinha Já vai ficando perfumado Show! Agora nós vamos acrescentar a cenoura Eu tenho cenoura raladinha aqui, gente, ó Agora nós vamos acrescentar o tomate Opa! Sem desperdiçar tomate, né, gente? Tomatinho escapando, não é não Vem para o refogado Agora a gente vai acrescentar farinha de trigo É pouquinho mesmo É uma colher de sopa cheinha de farinha aqui Mas o resultado é bem interessante Mas o resultado é bem interessante Agora eu vou acrescentar uma latinha de extrato de tomate Feito Vamos misturar um pouco mais Esse extrato, além de trazer uma cor bacana para o nosso recheio Já traz um pouco de perfume também, né? Olha lá A gente quer um recheio mais sequinho Para que fique bacana na panqueca Pessoal, agora a gente vai para o último ingrediente Que é o cheiro verde picadinho Feito Uma última misturada E o nosso recheio de frango Está praticamente pronto, tá? Bom, pessoal, já dei uma arrumada na bagunça aqui Para a gente poder enrolar as panquecas E vocês acompanharem Então agora é simples Pode usar um garfo para te ajudar Já pode até ir formatando um pouco o meinho Para facilitar na hora de enrolar, certo? E aí vamos enrolando a panqueca Dá uma apertadinha aqui no recheio Para ficar justinho E enrola Olha só E feita a nossa panqueca, tá gente? Aí agora você pode acomodar Numa travessa assim, ó Acomoda todas as panquecas aqui Que é o que nós vamos fazer agora Vamos lá, ó Um punhadão de recheio Eu gosto da panqueca gordinha, né gente? Então eu prefiro fazer um rolinho maiorzinho Que ele fica mais vistoso Até fica mais bacana de visual E mais gostoso Você corta uma garfada naquela panqueca Tem bastante recheio Fica bem legal, né? Mesma coisa Vou virar para vocês aqui Vocês acompanharem o enrolar Mas é fácil, gente, ó Pega a orelhinha dela aqui, ó Com cuidado Ó Aí a gente dá uma apertadinha assim, ó Aperta todo o recheinho dela aqui, ó Tá? E continua enrolando Olha só E está pronta a panqueca Fugiu um milhozinho Põe de volta lá na outra panela Que a gente vai usar para outra panqueca Eu vou enrolar todas aqui E aí já volto para a gente finalizar o processo Pronto, pessoal Então nós fizemos aqui as dez panquecas E eu montei apresentações diferentes Até para você conhecer Formas diferentes De apresentar essa panqueca, tá? Então aqui eu tenho Uma travessa família Você pode agora acrescentar um pouco de Molho bechamel Molho branco aqui por cima Ou molho de tomate rústico Queijo um pouquinho ralado por cima Também vai super bem Forno dez minutinhos Até esse queijo gratinar, né? Ficar derretidinho Aquele douradinho lindo E pode servir E aqui, pessoal, nós temos uma apresentação Um pouco menor Então para uma pessoa Para duas pessoas Acompanhar uma saladinha Vai super bem Essa panqueca Com arroz branco Você pode finalizar com molho No momento de servir, inclusive Para quê? Para que a nossa massa de panqueca Não fique mole demais com molho, né? E aqui uma apresentação individual Super bacana também Pode usar uma travessinha Compridinha Um pratinho retangular Se você tiver Ou até num pratinho redondo Eu fiz um pouquinho de molho tomate rústico aqui Só para mostrar para vocês Essa finalização Olha que legal Olha, é isso aqui Aliás, quer aprender a fazer esse molho? Tem a receita aí no canal Vou deixar o link para vocês Olha, não precisa de muito, tá, gente? É um mínimo no meio assim, ó Para desenhar um pouco a panqueca E para trazer um pouquinho da acidez do tomate Que é muito bacana Para o nosso preparo aqui Olha que legal E está pronto, gente Então prontíssima A nossa panqueca de frango Olha que lindo que fica o prato Façam Comentem aqui embaixo Fez? Gostou? O que você achou? Teve alguma dúvida? A gente vai responder com o maior prazer Quer pedir uma receita também? Aproveita o vídeo Pede aqui embaixo André, prepara uma receita disso, daquilo A gente vai preparar um vídeo em breve E trazer aqui para o canal Muito obrigado Até o próximo vídeo